Vamos lá. Chega de aquecimento. Vamos embora. Vamos treinar agora. Em duplas, vamos lá. Ajeita o kimono. Pode pegar. Ô, mestre, acho que tá muito fácil bater nesse menino. Você não dá, não. Sai de cima de mim, cara. Ô, mestre, vou levar pra tomar uma vitamina na cantina, que essa marca tá precisando de uma revisão geral. Vem. Bora, vem do Tio Mocotó, vem. Olhão, essas suas noitadas com a Magali estão te prejudicando seriamente, hein? Você tá perdendo o ritmo de luta, vai acabar perdendo a saúde também, hein? Preciso tirar esse cara dessa furada. Olha, gente, vocês continuam treinando até eu voltar, tá? Bota mel, brother. Mel. Mel, vai, mel à vontade. Bota. Isso, garoto. Bota, bota mel. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Bota granola. Tem granola? Tem, claro. Granola. Vai, bota. Bota. Mais um pouquinho, mais um pouquinho só. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Guaraná. Guaraná importa. Vai, calma, silêncio. Guaraná. Maravilha. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora, pra completar um ovo. Um ovo? Quietinho, Leozinho, vem cá. Quietinho, quietinho. Quietinho, quietinho. Tá? Vai. Vamos ouvir, brother. Lindo, 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 tá? Lindo. Agora, vamos lá. Bate a criança aqui. Maravilha. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Agora é só beber, quer, tira e queda, Leozão. Queda, eu tenho certeza que é. Boa. Vamos lá, vamos lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tem que calibrar. Vamos lá. Boa, tá horrível, Boca, tô. Tá falando tudo que arde cura, garotão. E aí, pessoal, estão sabendo da boa nova? Notícia fresquinha, fresquinha. Boa, tá. A Bela aceitou meu pedido de casamento. Ai, que baralho. É oficial. Nós vamos nos casar. Ai, que massa. Você tá louca? O que que é, rapaz? O que que você falou? Fala, meu irmão. Anda, repete. O que que você acha que eu tô louca? Você? É... Eu... Eu não falei com você não, Isabela. Eu tô falando com você, Candelária. Comigo? É. Você tá louca? Você tá louca? Vem trabalhar de bravo, Candelária. Essa roupa suja demais. Devia usar um tom mais escuro, assim. Um preto, um azul, um roxo. É louca, é? Calma, meu filho. Calma. Hoje é sexta-feira, meu filho. É o dia que eu faço os outros trabalhos. Entendeu? Ah, é. Os trabalhos espirituais, né? Esses. Eu tinha... Eu tinha esquecido, Candelária. Que engraçado, Eric. Pareceu que você tava falando comigo. Com você? É. Que... Que isso, Isabela? Ia tá falando de você? É bom mesmo, meu irmão. Porque a tua batata já tá assando faz tempo, falou? Ah, Romão. Meus parabéns, meu filho. Olha, se você quiser, você pode fazer a cerimônia lá no centro que eu frequento. Então, as entidades estão boas. Obrigado, Candelária. Mas a gente vai casar na igreja mesmo, né, meu irmão? Não é, Eric? Casamento na igreja não é bacana? É? É? Claro. Claro que é. Magali, que história é essa de arrastar aluno meu pra gandaia em véspera de treino, hein? Seu aluno? Ah, você deve tá falando do Léo, o meu namorado. Ô, Dado, você sabia que ele é maior de idade e vacinado? Mas isso não quer dizer nada. Porque pra você pode ser menor e não ter tomado vacina nenhuma que dá no mesmo. Com quem eu saio ou deixo de sair é um problema meu. Você não acha? É impressionante, Magali, como você tem a capacidade de fazer tudo errado. Eu tenho pena desses caras que saem com você. Eles... Eles devem se sentir péssimos. Até agora eu não tive nenhuma queixa. Não seja cínico, Magali. Você tá tirando um cara super legal, do sério, a troco de nada. Olha, Dado, o Léo, antes de sair comigo, era quase tão careta quanto você. Aí ele foi começando a conhecer coisas mais legais do que ficar dando murro em saco de areia, sacou? Rolando no chão agarrado com o homem, entendeu? Eu acho até que você devia experimentar um dia. Tá legal, tá legal. Eu tô precisando mesmo experimentar esses seus programas geniais, né?